Salve, salve família, eu sou o Fabrício Piccone da banda Semente Regada, estou aqui vendo meu vídeo para participar do festival Reggae Routes Cultural São Paulo, feito pela nossa humanidade, Thalita Cabral, Cabral Produções. Vou começar com uma primeira que se chama High Vibes, para a gente trazer vibrações positivas nesse momento que a gente tanto precisa. High Vibes E aí 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 Luz, muita luz, 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 luz Muita luz, 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 luz Toda vez que trilhar-se destino Clame a Deus, encontrará o seu caminho Para se salvar e os mares afastar Faça uma prece, mentalize e peça Toda vez que estiver em perigo Clame a Deus, encontrará o seu caminho Para se salvar e as trevas afastar Faça uma prece, mentalize e peça Luz, muita luz, 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 luz Luz, muita luz, 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 luz Toda vez que estiver em desespero Eleve as mãos na chama da luz do Cordeiro Para se salvar e a alma ilumina Faça uma prece, mentalize e peça Muita luz, muita luz Luz, 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 luz Jesus é luz Luz, muita luz Luz, 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 luz Luz, muita luz Luz, 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 luz Luz, muita luz Luz, 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 luz Luz, muita luz Luz, 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 luz A próxima música, ela se chama Gira Mundo, o mundo dá voltas, cada um colhe aquilo que plantar. Gira mundo, gira mundo azul, vê suas voltas ensinando um a um. Gira mundo, gira mundo azul, azul, passe a lição, mas não me traga mal algum. Do azul ao verde a destruição, a raça humana em sua idealização. Nessa colheita você colhe o que plantou, semeia Páscoa, cultivo e o amor. A natureza que na terra se esgotou, e uma selva de concreto se formou. Até o céu que eras o cinza ficou, estenda a mão e dê a mão do seu valor. Estenda a mão e dê a mão do seu valor. Gira mundo, gira mundo azul, dê suas voltas ensinando um a um. Gira mundo, gira mundo azul, azul, passe a lição, mas não me traga mal algum. Capitalismo e a globalização, passando de geração em geração. Gerando ganância e mais discriminação, devolva a paz que o sistema nos tirou. Devolva a paz que o sistema nos tirou. O sol no horizonte levantou, e um novo dia de batalha começou. Ainda tem a esperança que restou, estenda a mão e dê a mão do seu valor. Estenda a mão, gira mundo, gira mundo azul, dê suas voltas ensinando um a um. Oi, 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 gira mundo, gira mundo, gira mundo, gira mundo, gira mundo. Passe a lição, mas não me traga mal algum. Passe a lição, mas não me traga mal algum. Passe a lição, mas não me traga mal algum. Passe a lição, mas não me traga mal algum. Roots! Roots rock, baby! Vagando pelos ônibus da cidade, de mal conseguimos nos segurar A vida continua, não desista, não fuja, persista na luta Nunca se canse de tentar mudar Vagando pelos ônibus da cidade, de mal conseguimos nos segurar A vida continua, não desista, não fuja, persista na luta Nunca se canse de tentar mudar Depende de você, onde quer chegar Em qual dos caminhos dessa vida você quer trilhar Depende de você, o seu bem estar Carregue um sorriso no rosto, de quer que vá Se a vida não está tão bela Se aquela garota não te dá trela Mesmo assim, siga em frente Sorrindo, cantando, levando, vagando pelos ônibus da cidade, de mal conseguimos nos segurar A vida continua, não desista, não fuja, persista na luta Vagando pelos ônibus da cidade, de mal conseguimos nos segurar A vida continua, não desista, não fuja, persista na luta Nunca se canse de tentar mudar Pois só depende de você Depende de você Onde quer chegar Em qual dos caminhos dessa vida você quer trilhar Depende de você, o seu bem estar Carregue um sorriso no rosto, de quer que vá Se a vida não está tão bela Se aquela garota não te dá trela Mesmo assim, siga em frente Sorrindo, cantando, levando, vagando Vagando pelos ônibus da cidade Vagando pelos ônibus da cidade Vagando pelos ônibus da cidade Vibrações positivas Feliz da família, me despeço Gratidão, muita luz, saúde, harmonia e equilíbrio Para todos vocês e suas famílias Dia bless Vagando pelos ônibus da cidade